O que é o Futebol Parnaense? Quando eu falo no marketing financeiro, aí muitas pessoas eu ouço, não, mas a Europa, a cultura é diferente, a cultura, realmente a cultura é diferente, a moeda é mais estável, lá tem 20, 30 anos que não muda, quer dizer, no Brasil, para você ter uma ideia como nós estamos gateando, comentei, acabei de falar agora, de 2003 para cá que não tem mais virada de mesa, então, eu acho que o futebol no Brasil, ele foi muito, tipo, esfaqueado, sabe? De 2001 para cá? De 2003 para cá. Cinco anos só que a coisa foi. Não foi a última, não foi em 2001 na Copa Jovellange? Não, 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 de 2003 a criação da entidade FBA, que foi quando o Palmeiras, o Botafogo caiu, não teve mais virada de mesa, de lá para cá, todos os grandes clubes caíram para a Série B, aí foi criado o Estatuto Torcedor, foi criado o critério técnico do futebol, seja a Copa do Brasil, estaduais, federação, não existe mais a palavra convite, também de 2003 para cá. Então, quer dizer, até 2002... É verdade, em 2002 caiu o Palmeiras e... Você fazia convite, né? Por exemplo, Londrina não disputava uma Série B, em vez de ser o ódio de critério técnico aqui do Paraná, entrava o Sergipe, entrava lá... E o Zé Elias, Petr Silva, como é que se deu a contratação? Olha, o Zé Elias foi um trabalho pessoal do meu vice de futebol, que é o Adir Leme Silva, um grande colaborador e parceiro que eu tenho hoje no clube, e ele é ali de Alphaville, da região, famílias ali são ligadas um outro e acabou, o Zé Elias tinha proposta do esporte do Goiás e acabou vindo para Londrina. Eu só tenho a dizer para vocês que eu, não foi só uma jogada de marketing, o Zé Elias, eu vou falar para vocês que até o término do campeonato, ele vai ser um volante tipo estilo Clayton que tem aí no Atlético. O Zé Elias, se não for um dos melhores volantes que nós vamos ter no nosso campeonato, ele vai ser a surpresa positiva. Eu boto muito fé nele, ele está fininho, é uma pessoa que se cuida muito e ele não precisa provar nada para ninguém. Então, mais umas... eu acho que talvez com o jogo do Toledo fora, o Zé Elias já possa pelo menos um meio tempo, acho que é no dia 20 contra o Toledo fora, ele já deve... Terminando a resposta, né? Lógico que acredito, né? Quando eu falei, não é só no Paraná, acredito no futebol brasileiro como um todo. O que nós precisamos é atrair pessoas mais novas para o futebol, cabeças diferentes, você... a experiência é muito importante, mas a vontade de você fazer algo diferente também é importante, né? Então, eu vejo muita gente nova no futebol querendo construir, fazer alguma coisa com a experiência de quem já está lá, mas o futebol precisa dar uma oxigenação. Isso desde grandes... desde diretorias de clube, federações, entidades grandes comentam que comandam o futebol. Hoje eu vejo o Fernando Miranda no... está no Clube dos 13 hoje, se tornando uma pessoa forte, foi campeão mundial com o Inter, é um... Você vê, entram no Clube dos 13, entram outro numa direção, cria-se uma entidade de FBA, você vai criando dirigentes. Então, isso é importante para o futebol, né? Para nós criarmos um pouco. E o principal, num planejamento de futebol, são a CBF e as federações. Exatamente. E isso tem que ter uma estruturação muito grande para o que o futebol possa evoluir. E vou te falar... E aí E aí E aí E aí E aí